No ar, Polícia Militar em QAP. A informação pontual, agora. Acompanhe agora o boletim Polícia Militar em QAP, primeira edição, das 19h de quarta-feira até as 7h da manhã desta quinta-feira, 26 de novembro de 2015. Veja agora o resumo das últimas 24 horas. A Polícia Militar do Amazonas abordou 3.515 pessoas, 1.081 carros, 967 motos, 134 táxis, 79 mototáxis, apreendeu uma arma de fogo, foram lavrados 3 TCOs, termos circunstanciados de ocorrência, apreendeu 4 pessoas, 1 veículo e fez no dia de ontem 97 visitas comunitárias. A 15ª Cicom-CPA Norte recuperou o veículo com restrição de furto. O carro modelo Golcor, prata, placa JWT 3303, foi localizado ou abandonado na rua 8 de dezembro, bairro Lagoa Azul. O veículo foi encaminhado à delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. A 11ª Cicom-CPA Leste detém por volta de 9 horas da noite e 15 minutos Hamilton de Almeida Gomes, de 30 anos, por tráfico de entorpecentes. Ele foi detido após ter sido abordado por policiais militares na Rua do Futuro, bairro Coroado 2. Com Hamilton foi encontrado 14 invólucros de maconha, 3 aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro e um caderno de anotações, supostamente contabilidade do tráfico. Hamilton foi conduzido e flagranteado no 11º DIP. 25ª Cicom-CPA Leste detém por volta de 9 horas da noite e 31 minutos Isaías Santos da Silva, de 18 anos, e apreenderam um menor, de 16 anos, acusados de roubo. A dupla foi detida quando tentava fugir após roubar a bolsa em alguns pertences de uma mulher de 42 anos na Rua Armando Mendes, bairro Armando Mendes. A dupla foi conduzida e flagranteada no 9º DIP. Oitava Cicom-CPA Oeste recupera veículo com restrição de furto por volta de 9 horas da noite e 40 minutos de quarta-feira. O automóvel modelo Fiat Uno cor cinza, placa JXP 6900, foi localizado na Rua Evaristo Veiga, bairro Compensa. O carro foi conduzido para a delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. 17ª Cicom-CPA detém por volta de 9 horas da noite e 45 minutos Vanderlei Pessoa Sarabim, de 18 anos, acusado de porte ilegal de arma de fogo e direção perigosa. O homem foi abordado na Avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada. Ele estava em uma motocicleta modelo Honda CG 150, cor cinza, placa NOU-7239, com Vanderlei. Os policiais militares encontraram um revólver calibre .32 com três munições intactas. Ele foi flagranteado no décimo DIP. 35ª Cicom-CPA Leste detém por volta de 11 horas da noite e 26 minutos Giovanni Lima Pereira, de 24 anos, e Gabriel dos Anjos Assunção, de 18 anos, acusados de roubo. Na Rua Malvarisco, bairro Jorge Teixeira, a dupla foi detida quando tentava fugir após roubar vários telefones celulares, utilizando o simulacro de uma arma de fogo em uma parada de ônibus. Eles foram detidos e flagranteados no 30º DIP. Acompanhe agora ocorrências do CPI Comando de Policiamento do Interior. Polícia Militar realiza a apreensão de aves silvestre na AM-070 durante fiscalização da Operação Natal. O Batalhão Ambiental da Polícia Militar realizou na manhã de quarta-feira a apreensão de um homem em posse de ave da espécie Curió, o qual não possui identificação expedida pelo órgão ambiental. O fato ocorreu na rodovia AM-070 durante fiscalização ambiental da Operação Natal, que está sendo executada pelo Batalhão Ambiental nas rodovias, feiras, mercados da capital e região metropolitana. 4ª CIPM Lábria detém homem acusado de roubo. Policiais militares da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, localizado na cidade de Lábria, detiveram Marcos Antônio Gomes da Silva, de 32 anos, acusado e de roubo. O homem foi detido após uma denúncia ao 190. Com o homem foi encontrado uma bolsa e nela estavam dois tênis, várias roupas e algumas joias que foram roubadas na casa de um comunitário. O homem foi flagranteado na Delegacia de Polícia Civil do município de Lábria, com informações da Diretoria de Comunicação Social da Polícia Militar do Amazonas. Essas e outras informações você encontra em nossas mídias sociais. Facebook.com barra PM Amazonas, Twitter.com barra PM Amazonas, www.pm.am.gov.br, www.blogdapnam.blogspot.com.br, www.youtube.com barra PM Amazonas, Polícia Militar do Amazonas. www.youtube.com barra PM Amazonas, Polícia Militar do Amazonas